O que é feito afinal, este seu coração, e que espécie de amor Você deseja dar, que me humilhe o mar, e abaixo até o chão E ainda fico a dever, sem lhe contentar Sol, lá fora a chuva que cai, sol, eu pego meu violão Ai, tejo bordel, este que eu sei, teo trisiza Que queres tu de mi, que haces junto a mi, se todo está perdido amor Que más me puedes dar, que nada te exaltar, que amarga tu manapador Loucura reviver, ilusios de querer, o amor que não queres Por que voltaste aqui, se estando junto a ti, eu sinto que estou sem ninguém Eu sinto que estou sem ninguém Eu sinto que estou sem ninguém Veja só, que tolice nós dois, brigarmos tanto assim Se depois, vamos nós a sorrir, trocar de bem no fim Para quê? 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 Então é que se vê que quem morreu Foi eu e foi você Pois sem amor estamos só Morremos nós Obrigado Amor, guarda bem Este amor que é teu Cuida bem de mim Que me entrego Amor, aqui estou E aqui me dou Pois é teu O que eu sou Cuidar do meu bem Este é o meu coração Sentir Ele morre de emoção Amor, guarda bem Este amor assim Sempre teu Sempre teu Até o fim E é sempre que um artista, principalmente aqui na nossa terra Faz 20 anos de carreira É difícil realmente Isso nós devemos Ao trabalho de cada elemento que está pertinho de nós Então mais uma vez obrigado Aos mais próximos E a vocês também que à distância colaboram Aplaudindo e incentivando a gente Não é isso? Obrigado Aplaudindo e incentivando a gente A lua vem surgindo, flor de praia, no alto da montanha perdejando A lua vem surgindo, flor de praia, no alto da montanha perdejando A lua vem surgindo, flor de praia, no alto da montanha perdejando A lua vem surgindo, flor de praia, no alto da montanha perdejando A lua vem surgindo, flor de praia, no alto da montanha perdejando Podemos passar, a rua está deserta bem querida Ouvir bem junto a mim o som do fim E quando a madrugada já surgida Os povos voltarão para os seus linhos Oh linda imagem de mulher que me seduz Mas se eu pudesse tu estarias no altar És a raia dos meus sonhos, és a lua És malandrinha, não precisas trabalhar Obrigado, obrigado Uma canção que eu gosto muito E que eu regravei porque realmente fala um pouco de mim, da minha infância E eu sou seresteiro há muito tempo Acho que 42 anos ou mais, né? Porque a música romântica sempre, ela permanece Ela cala bem profunda o sentimento de cada um E coisas da minha infância eu vou procurando relembrar assim quando é possível, né? Exemplo dessa canção Um êxito maravilhoso do nosso querido Nelson Gonçalves E ainda hoje tem um vigor espetacular Que merece um aplauso Eu acho que a gente deveria aplaudir O talento do Nelson Gonçalves Oxalá que a gente viva esse tempo todinho E cante também com o mesmo vigor do Nelson, né? Homenagem a ele Homenagem ao seu grande sucesso Silêncio da Seresta Vai longe o tempo Em que se a noite era de prata Violões em serenata Enchiam o céu de amor E a morena da janela ou do balcão Se gostava da canção Sorria ao trovador Hoje a morena vive em nova cabana E todo o bairro em galana Lá de um décimo andar Vai toda noite a boate ou ao cinema E nem se lembra-se pena Da existência do doar Antigamente a luz tosca do lampião Uma trova, uma canção Era o quanto bastava E a morena, relembrando o amor do meu Abraçada Abraçada Ao travesseiro Que você Que sonhava E hoje o sol Do plenjei Que violão Não transpassa O ebredor Que seu corpo Que seu corpo acaricia E o que fazer Não pode haver retrocesso Onde a força Do progresso Meu violão Silencia O que quer O que há Não pode haver O que tem O que tem Não pode haver O que tem O que tem assim, olha, não fala que a gente está lá não, viu? Não cita a gente, mas é normal acontecer isso, porque a minha mulher é uma cantora conhecida, tem seu sucesso, devido assim a nossa vida, a nossa correria, ela é que toma conta de tudo, ela é dona de tudo, tudo bem, ótimo, então eu quero fazer uma homenagem a ela, pedir também um aplauso carinhoso, porque ela não merece, porque faz parte de tudo isso. Amada, meu amor, levanta um pouquinho, é isso, é o meu espelho, meu alicerce, tudo bem, agora vem para a parte que não gosta de aparecer, ela também agora está querendo explicar em casa, tranquilamente e tal, até que chegue realmente o dia maravilhoso que ela deseja, né? Fica a interrogação, meus filhos, o menorzinho ou o temazinho, 14 anos está ali, deixa a cidade formosa, morena, e a minha beleza, ele é um homem, tudo bem, eu falo das qualidades, com um bom filho, faz a minha belezinha ali, a minha deusa, levanta meu amor, aí, não posso de maneira alguma esquecer, olha, isso aqui só vai terminar às 6 horas da manhã, não posso esquecer de citar aqui, uma filha que eu ganhei também, que realmente me deixa muito feliz, porque, durante todo esse tempo, ela foi da minha casa, sempre manteve o respeito, não é a minha filha legítima, nem da Marta, é claro, mas ela merece o meu respeito, a minha consideração, o meu apoio total, até o fim da nossa vida, era assim, levanta meu amor, falta uma pessoa aqui, mas ela está um pouquinho distante, e está um pouquinho doente, mas também vou homenagem a ela, que é responsável por tudo isso também, quem começou, né, a dona geral da minha mãe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Obrigado. Mandar-te um beijo, nesta canção, rosa demais, deste poema, tu és o tema e a inspiração. Rosa demais, já não consigo, guardar comigo, tanta paixão, rosa demais, por qualquer preço, eu te ofereço, meu coração, rosa demais, é meu desejo. Mandar-te um beijo, nesta canção, rosa demais, deste poema, tu és o tema e a inspiração. Rosa demais, já não consigo, guardar comigo, tanta paixão. Rosa demais, por qualquer preço, eu te ofereço, meu coração. Rosa demais, já não consigo, guardar comigo, tanta paixão. Rosa demais, por qualquer coisa, eu te ofereço, meu coração. Rosa demais, por qualquer coisa, eu te ofereço, meu coração. Por qualquer preço, eu te ofereço, meu coração. Muito obrigado. Momentos são, iguais àqueles, em que eu te amei. Palavras são, iguais àquelas, que eu te dediquei. Eu escrevi, na fria areia, o nome Varma, o mar chegou, tudo apagou. Meu coração, praia distante, em meu perdido olhar. Teu coração, mais inconstante, que a incerteza do mal. Meu castelo de carinho, eu nem pude terminar. Momentos meus, que foram teus, agora é recordar. Deixa eu lembrar aqui, um grande sucesso da época. Almas que têm, as dores secretas, as portas abertas, sempre pra dor. Almas que têm, juízo e vontade, alguma amizade, algum amor. Almas que têm, espaços vazios, amores vadios, restos de emoção. Almas que têm, a mais louca alegria, que é quase agonia, quase profissão. A minha alma tem, um corpo moreno. Nem sempre serei, nem sempre explosão. Feliz é salva, que vive comigo, que vai onde eu sigo, no meu coração. Almas que têm, as dores secretas, as portas abertas, sempre pra dor. Almas que têm, a mais louca alegria, que é quase agonia, quase profissão. A minha alma tem, um corpo moreno. A minha alma tem, um corpo moreno. Nem sempre serei, nem sempre explosão. Feliz é salva, que vive comigo, que vai onde eu sigo, no meu coração. Almas que têm, a mais louca alegria, que vai onde eu sigo, no meu coração. Obrigado. 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 É outra coisa. É outra coisa, né? É estranho o amor o seu, que tanta fé me deu, para morrer assim. Eu esperava, amor, você me trouxe a dor, dizendo adeus a mim. Você feriu demais, deixando para trás, todos os sonhos meus. Mas eu me vingarei, de tudo que passei, por causa desse adeus. Como é que eu vou passar, se tenho que levar, esta ilusão atroz? Se dei-lhe um coração, e tive humilhação, humilde somos nós. Para mostrar, então, a dor de um coração, que ama e vive só. Por é tendo lhe querido, pois quero conseguir. lhe maltratar sem dó, para mostrar, então, a dor de um coração, que ama e vive só. Lhe maltratar sem dó, não é? Essa é da minha época que vi os filmes de Scalboy, né? Bang Bang. Quem é que não gosta? Do filme Álamo, As Folhas Verdes do Verão. Muita gente vai matar a saudade aí, né? Não vai? Tudo bem. Tudo bem. O lenço acenando, nem mais um adeus. Meus olhos chorando, perderam o céu. Meu amor, eu bendito, a saudade que tem, nela eu tenho abrigo. Saudade é meu bem, e as folhas são verdes. Em pleno verão, no outono se perdem, e morrem no chão. Meu amor, é poucas folhas, já mudou de estação. Hoje o inverno impera em meu coração. Meu amor, é poucas folhas, já mudou de estação. Hoje o inverno impera em meu coração. Pouco a pouco, tudo foi nos conduzindo. Pouco a pouco, tudo foi nos convencendo. Você foi me conhecendo, e abriu seu coração. Pouco a pouco, você foi me aprendendo. Sem querer, eu fui querendo, ficar preso nos seus braços. Pouco a pouco, este amor que foi crescendo. Ocupou em nossas vidas, quase todos os espaços. Pouco a pouco, foi que eu pude perceber, que gostar é diferente de querer. E agora, pelo muito que você gosta de mim, não é pouco que eu gosto de você. Pouco a pouco, tudo foi nos conduzindo. Sem querer, nós fomos indo, pra mesma direção. Pouco a pouco, tudo foi nos convencendo. Você foi me conhecendo, e me abriu seu coração. Pouco a pouco, você foi me aprendendo. Sem querer, eu fui querendo, ficar preso nos seus braços. Pouco a pouco, este amor que foi crescendo. Ocupou em nossas vidas, quase todos os espaços. Pouco a pouco, foi que eu pude perceber, que gostar é diferente de querer. E agora, pelo muito que você gosta de mim, não é pouco que eu gosto de você. Pouco a pouco, foi que eu pude perceber, que gostar é diferente de querer. E agora, pelo muito que você gosta de mim, não é pouco que eu gosto de você. Pouco a pouco, pelo muito que você gosta de mim, não é pouco que eu gosto de você. Pouco a pouco, pelo muito que você gosta de mim, não é pouco que eu gosto de você. Pouco a pouco, pelo muito que você gosta de mim, não é pouco que eu gosto de você. Pouco a pouco, pelo muito que você gosta de você. Pouco a pouco, pelo muito que você gosta de mim, não é pouco que você gosta de você. Pouco a pouco, pelo muito que você gosta de mim, não é pouco que você gosta de você. Pouco a pouco, pelo muito que você gosta de mim, não é pouco que você gosta de você. que eu gostar de você. Eu sei que você gosta de você. Obrigado. Maria Helena, sou a minha inspiração. Maria Helena, vem ouvir meu coração. Na minha melodia, ouço a sua voz. A mesma lua cheia, há de esperar por nós. Maria Helena, lembra o tempo que passou. Maria Helena, o meu amor não se acabou. As flores que guardei, o mastecou. Maria Helena, essa vermelha que me trouxe. Um aplauso no meu conjunto. Acabei de saber que você veio de mim. E depois perguntou se eu vivi, se eu morri. Já que tudo acabou. Eu sei lá se você, disse fato saber. Pelo sim, pelo não, abre o meu coração. É melhor me dizer. Eu sou o mesmo que você deixou. Eu vivo aqui onde você viveu. Existe em mim o mesmo amor. Aquele amor que nunca mais foi meu. Por que viver a me humilhar assim? Por que matar essa ilusão em mim? Você e eu somos em paz. Não podemos jamais. Uma canção bonita, que diz muito aqui no meu coração. É a minha fotografia. Sentimental demais. Sentimental eu sou. Eu sou demais. Eu sei que sou assim. Porque assim ela me faz. Porque assim ela me faz. As músicas que eu vivo a cantar têm um sabor igual. Por isso é que se diz. Por isso é que se diz. Como ele é. Sentimental. Romântico é sonhar. Romântico é sonhar. Romântico é sonhar. Eu sonho assim. Estou? Combinado. Contando estas canções. Para quem é amigo ela é minha. E quem achar alguém, como eu achei, verá que é natural Ficar como eu fiquei, cada vez mais sentimental E quem achar alguém, como eu achei, verá que é natural Ficar como eu fiquei, cada vez mais sentimental Aplausos Tu me acostumbraste A todas essas coisas E tu me ensinaste Que são maravilhosas Sutil, chegaste a mim Como na pinta-se Janã Dino que é tu Me coração Contigo aprendi Que existem novas e melhores emoções Contigo aprendi A conhecer um mundo novo De ilusões Aprendi Que a semana já tem mais de sete dias Fazer maiores minhas poucas alegrias E a ser alegre eu contigo aprendi Sonhei que eu era um dia um trovador Dos velhos tempos Dos velhos tempos que não voltam mais Cantava-se a toda hora As mais lindas podiam No meu rio de outrora E a mocinha de olhar fugaz Se encantava com os meus versos E repara Os velhos tempos que não voltam mais E na verdade Os velhos tempos que já tem mais de sete dias Adeus amor, não podemos mais fingir, a ilusão já terminou, agora tenho que partir, amor adeus. Pois assim será melhor, se hoje o céu escureceu, talvez um dia brilhe o sol, não sobras mais, pois amanhã o nosso pranto terá fim. E se disseres que por mim vais esperar, sei que esta luz que se apagou irá brilhar. Voltarei, e em teus braços cairei, as estrelas brilharão, e o nosso amor. Muito obrigado. Obrigado. Não sobras mais, pois amanhã o nosso pranto terá fim. Não sobras mais, pois amanhã o nosso pranto terá fim. Por esta paz que o teu amor sempre me dá, sempre me dá. E voltarei, e em teus braços cairei, as estrelas brilharão. Se Deus quiser, o nosso amor renascerá. Não sobras mais, pois amanhã o nosso pranto terá fim.